de volta com RCN Esporte especial desta sexta-feira, sexta-feira sempre especial, né? Já é a véspera do final de semana e amanhã é dia da galera aí preparar aí pro esporte, hein? Uma caminhadinha na lagoa, uma pedalada com muita moderação, sempre respeitando aí o seu corpo até que você pegue aí a prática realmente, mas antes procure sempre a orientação de um educador físico, beleza? Ó, final deste bloco a gente vai fazer o sorteio do nosso ventilador, já vai comentando aí na live o ano em que a seleção brasileira foi considerada aí o esquadrão. Mole, mole essa pergunta, inclusive pra semana que vem a gente vai caprichar porque essa foi uma baba. Eu estou recebendo aqui na três, aqui diretor, eu estou recebendo meu amigo Marcos do Beat Tênis, seja bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Pra falar do Beat Tênis, cara, o que que aconteceu que esse esporte foi assim, ó, buf, explosão. Rapaz, o Beat Tênis, na verdade, assim, é um esporte até novo, ele surgiu na década de 80 na Itália e chegou no Brasil em meados de 2008 e nesse pouco tempo, o Beat já é uma potência no Brasil e devido à pandemia, vamos dizer que ajudou a se popularizar, porque foi um dos poucos esportes que não parou nesse período. Então, a gente tá vendo imagens, inclusive aí, da galera praticando, não tem idade. Não, não tem idade, a partir de criança até o idoso, pode praticar sem nenhum problema. E talvez seja por isso, por conta desse distanciamento, que a galera precisava praticar o esporte, acabou indo pra areia praticar o Beat, não é não, professor? Sim, é porque é um esporte, você falou, ao ar livre, não há, cada um utiliza o seu material a essa distância, então, ele ficou um esporte liberado mesmo nessa situação que a gente vive neste momento. Agora, o que a galera quer saber realmente é um esporte caro ou é um esporte de fácil acesso? Ó, então, o preço hoje em dia ficou um pouco assim, questão de material, com um pouquinho mais caro. Antigamente, quando a gente começou em 2016, você pagava numa raquete boa R$ 500,00, um exemplo. Hoje em dia, uma raquete top de linha chega a R$ 2.000, mas assim, existem vários, o que vai determinar a marca, característica, o tipo de material que é utilizado, nem sempre a raquete mais cara vai ser a melhor, vai do seu perfil de jogo. Às vezes, com uma raquete simples, você vai conseguir jogar muito bem. No ciclismo, eu tenho uma frase aí de um atleta que ele costuma dizer o seguinte, no ciclismo não importa a máquina, o que faz a diferença é o corpo. E temos bicicleta que chega a custar R$ 150.000,00, mas o atleta que anda, que pedala numa bicicleta de R$ 15.000, de R$ 10.000,00, se a gente for comparar com uma de R$ 140,00, é bem mais em conta, não é verdade? Agora, assim, a gente pergunta se é caro, porque de repente a pessoa fala, ó, Marcos, eu não quero comprar raquete, eu só quero praticar. É fácil acesso? Sim, no caso lá, os alunos, né, quem faz a aula, que tem interesse, a gente dispõe de todo o material necessário para que a pessoa possa praticar essa aula e, como eu falei, a raquete, ela possui várias características, desde ser uma fibra de vidro, carbono, se o peso é na cabeça, se é na ponta, se é no cabo, então, às vezes, você precisa de um tempo para você se familiarizar com qual tipo de raquete você vai ter um melhor controle. Agora, eu estou vendo aí o pessoal treinando, está no seu visor aí e os campeonatos, já está rolando os campeonatos aqui em Três Lagoas, no Estado? Então, não só no Estado, a partir desse final desse semestre, né, deu início novamente aos torneios, né, não aqui próximo, hoje em dia, várias cidades já tem torneios sendo realizados, meu objetivo é que até o final do ano a gente faça novamente um próximo torneio aqui, onde, no meu caso, já realizei três vezes uma etapa do estadual aqui na cidade, até dezembro a gente deve conseguir fazer mais uma etapa do estadual, uma etapa de médio porte, para conseguir atender não só o pessoal do Estado, mas de outros lugares também. Atenção, meu amigo Realino, secretário de esporte de Três Lagoas, pense você um campeonato às margens do Sucuriú, ali no balneário, trazendo turista para a nossa cidade, aquecendo hotel, restaurante e ainda de quebra, promovendo a saúde. Então, tá dado o recado, a deixa, tá aí. Bom, no final de semana passado, parece que teve um campeonato lá na capital e tivemos atletas de Três Lagoas. Tivemos um torneio, né, uma etapa do estadual, um torneio de grande porte, onde nós tivemos resultado muito positivo, é, um, ó, nossos atletas, uma dupla aqui de Três Lagoas, eles ficaram em primeiro lugar na categoria principal, no caso seria o nível A, o avançado. Tivemos também um primeiro lugar na categoria intermediária, tivemos também na feminina e outros resultados bem positivos. Então, pegamos bastante, bastante pódio nesse último torneio realizado na semana passada. Que bacana. Agora, a nível, assim, de curiosidade, existe campeonato mundial de beat tênis? Existe, torneio mundial, inclusive, agora em outubro, vai ter uma Copa do Mundo que vai ser realizada no Rio de Janeiro. O Brasil, ele já foi, ele foi três vezes, já, três vezes campeão mundial em 2013, 2018 e 2019. Tem alguma celebridade já no beat tênis brasileiro? Falar, ó, esse jogador aí é o, é, são esses? Tem, tem, hoje em dia, assim, citar nomes, igual o André Baran, o Vini Fonte, né, entre outros que já viraram celebridades. Você pegar esses dois, um tá em sexto e o outro tá em sétimo, os melhores do mundo. Caramba! Então, temos vários atletas a nível mundial que tá no top 10, no top 20 e assim por diante. E o cachê do mundial é melhor? É bonzinho ou não? Ah, depende, ainda não se compara com o tênis, né, porque assim, golfe. Ô, Marcos, nada se compara com o tênis, nada se compara. Tênis, inclusive, a modalidade, né, do Djokovic, é um outro nível, é um outro patamar. Sim, igual nós fomos mesmo passar num torneio de Uberlândia, a premiação total era 120 mil reais. Ó! Legal, só que o primeiro lugar não vai levar os 120 mil, entendeu? É dividido, vai sendo rateado, então o primeiro lugar, se eu não me engano, levava 15 mil. Então, pra dupla, 7 mil e 500 reais num torneio a nível mundial. Caramba, Marcos, muito bom, o tempo nosso é curto. Ó, quem tá nos acompanhando e quer encontrar o Marcos pra trocar uma ideia, pra saber mais e até mesmo pra fazer uma aula experimental, onde é que te encontra, Marcos? Você pode me achar no Beat Tênis 3 Agôs, né, que é onde a gente mostra todo o nosso serviço, não só no clube, já que eu tenho uma pequena equipe que presta serviço também pra que o Beat Tênis seja atendido na cidade e também nós estamos localizados na rua Marcondes Garcia Leal 104 no Clube dos Dentistas, na ABO. Bacana! Valeu, Marcos, novamente você fica aqui comigo, porque agora, diretor, vamos fazer o sorteio. Já aciona aí o nosso computador, o baú da sorte das pessoas que responderam corretamente. A seleção brasileira que foi considerada o esquadrão foi a de 1970. Já pode mandar processar aí quem vai levar pra casa o ventilador. Vamos lá, chama, meu filho! Chama! Chama! Bora! Tá aí a Gelinda Tossas. Aê! Sou de Cardoso, está de São Paulo. Parabéns, Gelinda Tossas. Você pode retirar aí seu ventilador hoje até às 5 da tarde ou na semana que vem na rua Euride Chagas Cruz, número 807, que é a sede administrativa do grupo RCN de comunicação. Galera, infelizmente o RCN Esporte chega ao seu final. Um ótimo final de semana. Final de semana repleto de esporte. Segunda-feira tem mais. Valeu! tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!